E aí galera, beleza? De nada tá com vocês com mais um vídeo, meu amigo, eu não acredito, saiu galera Eu vou dar um play aqui no trailer do GTA 6, Jesus, eu não aguento mais, Gustavo, espera Bom, seguinte, não precisa de 1º de abril pra trollar a galera em relação a GTA 6 Existem vários vídeos na internet, vídeos antigos, vídeos recentes, com milhares de visualizações Eu tava vendo uma agora, com 11 milhões de visualizações E esse que eu vou assistir aqui tem 2 milhões que foi postado no final do ano passado 2 milhões de visualizações, fora os outros Nossa, mano, esses vídeos em relação a trailer GTA 6 Pega muita visualizações, não precisa do dia 1º de abril pra trollar a galera É lógico que é uma brincadeira de mau gosto, né? Porque eu e milhares de pessoas pelo mundo quer sim o GTA 6 o mais rápido possível Cara, pelo amor de Deus, eu quero o GTA 6 Eu fiz esse vídeo no ano passado, eu fiz diferente, eu fui falar no final, que era 1º de abril Eu assisti um vídeo lá, uma montagem muito louca Eu recebo comentários até hoje Desse vídeo, a tela tá aqui do lado Eu não vou colocar lá toda Deixa eu ver se... Pra questão de direitos autorais Nem todo mundo curte que a gente assista esses vídeos Então eu vou deixar ela aqui do lado O vídeo parece que tá bem legal Como eu disse, 2 milhões de visualizações Então, cara, não precisa do 1º de abril A galera, mano, falou trailer GTA 6 A galera vai ficar louca, quer assistir Vamos assistir comigo Se você quiser ver o vídeo original Vai ficar aqui na descrição Se você quiser lá clicar e assistir Se a galera aqui não curte esse tipo de brincadeira Me perdoa, desculpa Eu vou deixar esse título aí Pelo menos uma semana depois eu troco Como eu fiz no vídeo No primeiro vídeo Do ano passado que eu fiz No ano passado Eu até demorei pra mudar o título E depois eu mesmo mudando Explicando que era 1º de abril Que eu tava fazendo uma trollagem e tal Muita gente não entende Então, se você não entende Me perdoa, me desculpe Teve caras aí que fez coisa pior Que eu não tinha coragem de fazer Que foi um unboxing De... Ah, tô aqui com o GTA 6 Fazendo um unboxing Não sei o que E tal, abrindo Veio não sei da onde Pra mim Não, eu só tô Tô até explicando já aqui no início Então vamos dar o play Que vocês devem estar agoniados aí Pra ver juntamente comigo É, eu quero dizer pra vocês Que eu tô na quarentena Eu já tô na quarentena Faz muito tempo, né Que eu fico em casa Eu trabalho em casa Mas eu confesso pra vocês Que isso atrapalha muito, cara Queria ver um futebolzinho, mano Mas importa a saúde, né Então vamos ver esse vídeo, ó Tá bonitinho, ó Segundo esse cara Vai ser em Liberty City Posso ser que no próximo GTA É, tem várias cidades, né Assim como no GTA San Andreas E tinha... Tá legal, mano Vocês vão ver que tá bem legal Ó, segundo ele É, Liberty City San Fierro Las Venturas Que são cidades aí do... Olha os cavalos, mano Que é uma coisa que sempre foi cogitada Los Santos DLC vai ter cavalo Vai ter cavalo Vai ter cavalo Quem é das antigas sabe Mas nunca teve Aí, ó Esse trailer tá bem legalzinho, galera Confesso pra você Vice City Que é uma das cidades cogitadas aí Pra ser a cidade do GTA 6, né Esse trailer tá muito bacana, mano Tá muito bacana Como eu disse, galera Trollagem de 1º de abril Vídeo de 2 milhões de visualizações Sem falar que eu vi um teaser aí De 11 milhões de visualizações Não precisa nem precisar de... Ó, acabou? Aí, ó GTA 6 Vocês gostaram? Eu gostei Eu tava vendo um pra trazer aqui Eu gostei desse... Desse que o cara fez, mano Confesso pra vocês Ficou bem legal Mas parece que tem um cara aí Que é um que... Faz até um... Ele faz uns conceptos de DLC Deixa eu voltar aqui O cara faz uns... Umas ideias de DLC Que parece aquele estrela da Rockstar, mano O cara faz bem produzido mesmo Mas eu não achei o vídeo completo dele E... Tô trazendo esse daqui Como eu disse 2 milhões de visualizações Do outro cara tem 11 milhões de visualizações Se não me engano Acho que tem uns 30 milhões de visualizações Então... Dia 1º É só uma brincadeira aqui Né? Como eu já falei no início O outro eu não fiz isso, cara No final, mano A gente ficou brava Mas... Paciência Até no Twitter, né? Tem um pessoal que levantou o tag lá Né? GTA 6 Chega essa hora Muitos youtubers Acabam fazendo esse vídeo Eu sou um deles Né? Pode me chamar de lixo Coisa mais É isso aí Redes sociais na descrição Como vídeo também na descrição Tô com olho vermelho Que uma irritação aqui Mas... Tá complicado Não dá pra ir no médico Tá... Tá difícil, cara Vamos... Lava as mãos aí Passar o quinho É nóis Tamo junto Valeu Fui